Bom, meus amigos, hoje o negócio aqui é o seguinte, estamos iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit, segundo vídeo do dia, porque o pai hoje ficou maluco, deu a louca no gerente, o negócio tá doido aqui, louco crazy. E, mano, tô aqui no meu servidor, tá ligado? Se você quer entrar no meu servidor também e jogar comigo, vai lá no canal da Laura, eu vou deixar aí na description of the... Nossa, eu tô tudo torto, tudo estrupiado. Mas é o seguinte, como eu falei pra vocês, mano, todo dia eu tô tentando incentivar aí meus amigos, né, a cada dia jogar mais, a cada dia chegar mais longe, a cada dia fazer, né, acompanhar o pai. E, mano, recentemente um amigo meu, né, começou a jogar e o Monteiro, que vocês já estão ligados como é que é, trolou o pobre da criança, trolou o pobre do menino, falando da paradox que não sei o que, enganou. Porque, mano, quando você tá jogando um jogo que tu não manja, se o cara te dá uma pedra e fala pra você que é a arma mais forte do jogo, tu vai acreditar, tá ligado? Não tem ideia. E, mano, é o seguinte, eu acho que ele tá aqui até na... 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 na ilha do macaco. Olha aqui o menino. Ô, menino, bom? Vou usar só um... vou usar só um ataque no C, tá? Que habilidade. Uhum. Ó, olha essa daqui, olha essa daqui, olha essa daqui que eu tenho, ó, tá vendo, ó? Olha essa daqui. E essa daqui, ó? Não, é que você tá coisado, mas é essa daqui, ó. Vim aqui longe, ó. Tem... tem essa daqui, ó, tá vendo? Tá me vendo? É... tem várias... ó, tem meu rifle também, ó, meu rifle. Tem a minha espadinha, que não tá muito pada. Aí tem minha fruta, ó. Tem a massa frita, que é esse ataque aqui, ó. Tem esse... tem esse daqui que pega o carinha lá, ó. Vou pegar o macaco lá, ó. E... E por último, tem esse aqui, ó. Vou usar em alguém que tá aqui, ó. Pera, não... ó. Não, não é... não é esse, não. É esse, não. É esse aqui, ó. Bom, mas, ó, Riquinho, deixa eu, tipo, bater-lhe um papo. Ou então quer dizer que você foi trollado pelo Monteiro. Mas... mas ele não falou nada de paradoxo, não falou nada assim, não. Bom, eu até ia te oferecer uma fruta. Mas acabou que o pai aqui, né, acabou tendo um azar, viu? Mas se você quiser, eu acredito que é melhor do que a sua. É a rosinha aqui, ó. Então, ó, pega aqui, então, ó, pra você, ó, de presente. Eu nunca... eu nunca usei essa fruta até hoje. Ela não é boa pra farmácia, eu vou te adiantando. Mas é uma fruta que ela vale... Acho que um milhão. É a fruta da borracha. Pode. Cadê? Olha lá. Olha lá, estão falando pra você pegar a outra aqui, ó. Ah, não. O cara está falando pra você pegar. Achei que ele ia dar a fruta, né? Ó, vem cá, me segue aqui, ó. Aqui, ó, estou pulando aqui, ó. Vem cá. Deixa eu lembrar... Vem aqui, ó. Você não está me seguindo, ó. Aqui, ó. Vem pra cá. Ah, você não tem nenhuma habilidade de voo, né? Ah, não. Mas isso daí não vale, não. Vem pra cá de novo, então. É que o problema é que vai ficar muita gente agora, tipo assim, é... Aqui em cima. Ó, vai lá, vai lá, vai lá. Volta naquele lugar lá que eu falei pra tu ir, que eu vou passar lá. É, onde tem o macaco rei. Fica aí, que eu já vou passar aí. Eu vou passar de foguetão. Você está lá naquele lado lá, do outro ladinho, lá onde tem o deck? Aqui, ó. Estou aqui, ó. Vem cá, vem cá pro fundo, vem cá pro fundo. Não, pro outro lado, pra sua direita. Aqui, ó. Monta aí, monta aí. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe rápido. Isso, vambora. Vambora. Vambora que o povo vai vir atrás. É, esse bot aí é só com robux. É, a game pass do bot. Você ficou triste com o monteiro? É, a vantagem é que essa daí é uma logia. Só que pra turma... Tipo assim, essa que eu te dei também, ela não é muito boa, não. Por isso que eu falei pra você, se você quiser. Mas... É, é bom tu pegar uma outra fruta. Essa daí não é muito boa, não. Não é assim. Tipo assim, ela é legal, é bacana. Tem uns ataques legalzinhos até. Mas o problema é que, tipo assim, pra você agora... Esquece. As duas que tem espada é a Ice e a Light. E elas são logias. Não é necessariamente... Vem pra cá. Ó, faz o seguinte. Salva seu spawn point aqui, ó. É. É que elas são logias. Quando é logia, você não toma dano pros caras que não tem hack do armamento. Dependendo do level. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse cara aqui miadinho. E daí você vem e só mata ele, entendeu? É, ó. Mata aí. Usa aí. Usa de longe. Não, não chega perto e vai te matar. Eu avisei. Ih, ele morreu. Você tem que atacar de longe, riquinha. Ih, matei sem querer de novo. Ó, vou chamar esse outro aqui, ó. Ó, eu fico aí pertinho que é pra você atacar de fora. Ó, ataca. Aham. Ó, quando for assim, entra aqui pra... Sobe em cima da moretinha. Aí usa. Pode. Aí ele... Não, não matou não. Não, ó, peraí. Peraí, peraí. Usa o ataque. Quando você conseguir usar o ataque nele, usa o ataque. Aí, ó. E é... Você já tem aquele outro ataque que você falou que ia liberar? Peraí. Que tecla que ele é? Ah, tá. Então não é... Não é de locomoção, não. Usa, usa, usa. Ah, só que o pessoal não colabora. Calma aí. Deixa eu tentar de novo. Você não pode... Você não pode tentar matar os bichos, não, Rick. Senão você morre. Ah, então por que o bicho te atacou? Bom, eu tive que dar uma conversada aqui com a rapaziada, porque o pessoal não entende. Quando eu tento despistar, assim, que eu tento sair de longe, é... Basicamente é pra fazer algum vídeo, fazer alguma coisa. E o pessoal tá matando, tipo, o bicho que eu tava tentando derrotar pro Rick. E se isso continuar acontecendo, vai ser o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente desligar o servidor, não vou deixar mais ninguém entrar. Então, ó, peraí. Deixa eu tentar aqui ativar o hack de novo. Oxi, eu dei um hit sem querer, juro. Ah. Também. E pra você conseguir acertar quando... É... O personagem tá com logia. Ó. Peraí. Ai, tá dando dano de matar. Pera. Eu vou deixar com um pouquinho de vida mesmo, você consegue. Lararí, larará. Usa os dois, usa os dois. Você não... Você não... Pode ter medo de usar habilidade aqui. Pode usar à vontade, ó. Derrota aí. Pode. Mas tem que su... Isso. Ai, isso... Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. Tem que ser com mais calminha, riquinha. Você não... Você tem... Não, pode. Ele... Aí, ó. E qual que é o... Que leva você a liberar o próximo ataque? Ah, é rápido pra liberar os ataques da Rubber. Ó, eu vou deixar esse aqui miado pra tu. Bem miadinho. Não, meu filho. Peraí, era pra você ter esperado. Aí, ó. Pode usar agora. É, mano. É que essa ilha aqui é a última ilha do jogo. É. Ter esse mundo, essa é a última. Então, tipo assim... É o personagem mais forte entre as... Tá, ainda não foi o suficiente. Calma aí. Deixa eu aparecer de novo. É que como o pessoal veio tudo pra cá, tem uns matando ali, fazendo outras coisas. E vamos dá-lhe. Mano, não seja esse tipo de pessoa que fica, tipo assim, mano... É... Em cima, tá ligado? Porque se não, acaba sendo chato. Quando eu não estiver gravando... Quando eu não tô gravando, eu sempre respondo. Eu sempre converso aqui com a rapaziada. Mas não seja esse tipo de pessoa, véi. Aí, ó, Rick. Tenta derrotar, vai. Pode. Dá os dois. Vão... Aí. Pegou cinquenta? Nossa, que mentira. Ó, eu... Já libera. Mas libera mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ó. Não é... Não é o meu estilo, assim. Eu prefiro mais eu. Eu sou mais gatão. Como assim, Black and White? É, riquinho. Eu tô... Eu tenho... Quero problema aqui. Eu não tô conseguindo deixar com um hit pra tu, não, véi. Ah, é... Com grandes responsabilidades e grandes poderes. Tô no dobro. Mais que o dobro, pode. Dá-lhe. Ih, você mandou ele lá. Ele tá aqui. Só derrotar ele. Só derrotar. Aqui. Ele tá aqui. Derrotou? Ih, errou, hein? Tá fraco, hein? Vai morrer, Henrique? Ai, tem que... Tem que sempre ter um cara pra matar, véi. Ai, meu Deus do céu. Não, é quando eu deixei ele com pouquíssimo... Ele vai atacar eu primeiro, porque eu tô atacando ele. Só que espera aí, pera aí. Deixa eu dar um hit com a minha espada. É que como eu não tenho espada opada, eu dou pouquíssimo dano. Aí, ó. Vem e derrota ele aqui, ó. Bom, gente. Eu tive que reiniciar o servidor, desligar, tá? Eu vou deixar o link aqui depois, quando esse vídeo aqui sair. Na verdade, não, né? Vai tá lá no canal da Laura, como eu disse pra vocês. E, mano, às vezes eu faço isso. Eu deixo o servidor pra todo mundo. Mano, pra todo mundo conversar, entrar, brincar. Fazer o que quiser. Só que entram pessoas que, tipo assim, por exemplo... Derrota aqui o Rickinho. Ixi, mas... Mas aí... Aí, vez, ganhou. Chegou no 50? Usa aí a habilidade pra eu ver. Ó... Ah, essa habilidade, com certeza, tu tem que ficar segurando. Aperta a tecla depois, quando coisa, e segura. Mas, ó, gente, o seguinte. Eu falei, expliquei, rapaziada. Eu não pedi ajuda. Fica tranquilo. Depois eu converso com vocês, que não sei o quê. Aí, ó. Tá vendo? Aí, é da hora. Quando você tiver o haki, mano, você vai bater muito mais. Tipo, não é aquela fruta perfeita, mas, né? É uma fruta que vai te ajudar pra caramba. Mas, voltando ao assunto, gente. Tipo assim, eu falei, ó, rapaziada. Vamos dar um time aí. Eu não tô pedindo ajuda. Não bate... Aqui, ó. Derrota isso aqui, Rickinho. Não bate nele. Não sei o quê. E, tipo assim... Por mais que o servidor, tipo assim, eu libero pra todo mundo. É onde eu tenho liberdade pra poder gravar meus vídeos. É onde eu faço as minhas gravações. E, tipo assim, às vezes quando eu tô gravando... Quando eu não respondo, é porque eu estou gravando ou estou fazendo alguma outra coisa. Às vezes eu tô simplesmente upando e quando eu upo, mano, eu desligo o modo chat, tá ligado? Eu só fico aqui focado, não leio o chat, porque senão eu fico perdendo tempo. Não farmo. Então aí eu entro. Mas quando eu vou fazer uma outra coisa, eu converso com a rapaziada. Mano, eu dou risada. Enfim. E nisso, mano, eu tinha falado. Pô, rapaziada, deixa aqui que não sei o quê. E o pessoal tava matando. Tava matando. E isso atrapalha. O meu vídeo tava atrapalhando. Então, tipo assim, eu decidi desligar. Vou ligar de novo. Mas, gente, não seja assim, Riquinho. Quanto demonstrei o último ataque? Aí, meu parceiro, você vai... Aí, agora é com você. A fruta já tá na mão. Se eu conseguir alguma logia aqui nesse mundo, eu posso até te chamar. Mas, por enquanto, vou ficar te devendo. Vou ficar aí, né? Em dívida com você. Mas, gente, é isso. Dei a fruta pro Riquinho. Não é a das melhores, mas é de coração. Espero que ele tenha gostado. Agora, Riquinho, você precisa arrumar alguma coisa pra se vingar do Monteiro. Eu tenho algumas ideias pra você. Depois, se você quiser, a gente conversa. Mas, rapaziadinha, é isso. Bora deixar aqui no daquizão. Tô me vendo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí